Senhoras e senhores inscritos do meu canal, muito boa tarde, eu queria compartilhar aqui uma matéria interessante e antes de entrar na matéria eu queria dizer que alguns colaboradores aí estão sempre me mandando material o caso do Marcelo que trabalha com taxa aqui em Belo Horizonte o caso do Sandro que trabalha com taxa também em Goiânia, um abraço para o Sandro que está sempre muito atencioso fazendo contato se tiver alguma matéria relevante pode mandar aqui que eu vou analisar para ver se dá para fazer um vídeo que eu quero fazer desse canal um diferencial com matérias de um nível melhor, uma discussão mais elevada teve gente aí que já reclamou nos comentários que eu estava demorando muito a gravar vídeos mas eu comentei lá que eu precisava de matérias importantes que pudesse agregar valor então essa matéria aqui, presta atenção, eu vou mostrar o título dela aqui no celular que trata do Hackathon ou Uber Hack então veja bem, tem uns meninos todos sorridentes aí com a premiação e essa foto aqui certamente foi tirada ano passado eles estão repetindo esse evento aqui, eles estão repetindo esse evento e a programação das datas que eu peguei lá é o seguinte Porto Alegre 18 e 19 de maio já aconteceu, foi semana passada Recife 25 a 26 de maio, então esse aqui está o próximo São Paulo dia 1º e dia 2 de junho Rio de Janeiro dia 29 e 30 de junho e Belo Horizonte 6 e 7 de julho então veja bem, eu queria alertar as autoridades eu queria direcionar esse vídeo aqui para o Ministério da Justiça, para o Ministério das Cidades Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho então veja bem, veja bem a análise que eu quero fazer aqui o texto aqui da publicação aqui diz o seguinte uma ideia inovadora, veja bem, surgida em um fim de semana intenso de programação pode render uma solução para a mobilidade das cidades uma boa quantia em dinheiro para os participantes ou até uma vaga de desenvolvedor em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para se referir no Uber essa é a ideia por trás do Uber Hack ou Hackathon ou maratona de desenvolvimento promovido pela Uber no Brasil pelo segundo ano seguido a Uber vai percorrer algumas das principais cidades do país fazendo um convite para a comunidade apaixonada por tecnologia repensar ou criar projetos urbanos de mobilidade a partir de modelos que podem inclusive estar integrados ao aplicativo da Uber o Uber Hack vai nos ajudar nessa missão conhecer de perto as pessoas que estão dispostas a pensar o futuro da mobilidade e ver se elas têm o que é preciso para fazer parte do time da Uber no Brasil explica Marcelo Azambuja, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico peraí, eu te pergunto essas pessoas aqui têm capacidade para poder pensar o futuro pensar a mobilidade urbana a Uber é o que agora? a Uber é um semideus que ela agora é que vai cuidar da mobilidade urbana e que vai repensar o futuro ou vai pensar o futuro? a Uber é o que? é um semideus? cadê o poder público? cadê o Ministério das Cidades? cadê os órgãos de trânsito? a BH Trânsito, que é o órgão de trânsito de Belo Horizonte ela sabe o que é recatom? ela sabe o que é Uber Hack? ela está participando disso? e os técnicos que estão aí há anos e anos estudando e analisando o trânsito das cidades? quer dizer, a Uber agora é o que? ela chega agora e ela se sobrepõe ao Estado e ela vai desenvolver os seus projetos? eu estou vendo agora aí a Rede Globo o Fantástico do Domingo aí falando das patinetes ah, está todo mundo caindo todo mundo machucando mas peraí, mas vocês estão discutindo isso muito tarde? não estão não? porque, quer dizer como é que pode você integrar um sistema está certo? as cidades de mobilidade porque várias cidades lá nos Estados Unidos proibiram essas patinetes inclusive está circulando aí no Facebook nas redes sociais uma foto lá de 1916 onde tem lá uma mulher lá andando andando nessas patinetes então, você veja bem o que acontece está todo mundo caindo e machucando o cara cai e machuca não, liga pro SAMU quem vai pagar o SAMU pra deslocar até o hospital? e lá no hospital quem vai pagar a cirurgia? ele está usando o SUS? quer dizer quer dizer que as empresas ficam com ônus e nós ficamos com o bônus? ou eles ficam com o bônus e nós é que ficamos com ônus? porque eles estão tendo supostamente estão tendo lucro e aí na hora que o sujeito acidenta ele vai usar o sistema público de saúde? então você veja bem a baderna que é quem é a Uber pra discutir mobilidade urbana? eu acompanhei estou acompanhando as pesquisas nos Estados Unidos e todas as cidades estão reclamando que o trânsito está caótico como está caótico em Belo Horizonte eu sei que está caótico em São Paulo e no Rio de Janeiro por exemplo e nas demais capitais então você veja bem que absurdo que é isso quer dizer o Estado brasileiro não vai se manifestar o Ministério das Cidades não vai intervir nisso quem está participando disso aqui? quem está acompanhando e supervisionando isso aqui? então eu deixo aqui as minhas indagações e quero saber que relação porque pra mim isso aqui é uma forma de captar de cooptar esses jovens tá certo? lá no RH da empresa que tem habilidades em tecnologia quer dizer eles se destacam são diferenciados e aí eu quero saber esses jovens estão sendo contratados lá pra ser home workers? pra trabalhar em casa? eles estão sendo contratados? porque pra mim isso aqui é um filtro tá? pra canalizar pessoal pra eles depois fazerem esses contratos aí pra trabalhar em casa na condição de home worker então para o Ministério da Justiça Polícia Federal eu coloquei aqui 10 perguntas tá? o questionário tá prontinho é só chamar o Uber tá? chamar esse pessoal identificar quem são esses home workers tá certo? e chamá-los para uma entrevista e eu gostaria que eu gostaria que o Poder Público né? o Ministério das Cidades ou o próprio Ministro da Justiça Sérgio Moro chamasse a Uber e respondesse essas perguntas aqui quantos são os home workers? quem são eles? qual o IP dos computadores? esses computadores são da Uber ou os computadores são são dos funcionários? qual a relação de trabalho que a Uber fez e aí o Ministério Público do Trabalho fez com esse pessoal? eles assinaram a carteira ou fizeram um contrato de microempreendedor individual? o Ministério Público do Trabalho precisa saber isso qual o endereço residencial desse pessoal? quais foram as tarefas que a Uber solicitou a eles? desde quando funciona o home workers? por que eles são home workers e não são empregados fixos da Uber? e quais tarefas foram realizadas? eu estou entregando um questionário prontinho para o Estado para poder questionar a Uber e saber que relação tem o home worker com esse evento de hackathon eu tenho as minhas desconfianças tá? e gostaria e gostaria muito que o Estado fosse fosse proativo ao invés de ser reativo como no caso lá dos patinetes então esse povo tá fazendo uma bagunça nas nossas cidades né? e agora eles se acham semideuses no direito de pesquisar quer dizer esses meninos aqui eles tem capacidade de opinar de opinar sobre mobilidade urbana quer dizer daqui a pouco vai passar um drone voando em cima da sua cabeça e ninguém sabe por que e como porque a Uber já tá lá investindo lá em drone tripulado então aonde que nós vamos chegar com tudo isso? então aí eu faço lá referência né? ao cientista inglês que morreu recentemente Stephen Hawking dizendo que a inteligência artificial ia destruir a humanidade é pagar é pagar pra ver né? é vamos ver o que que vai acontecer no futuro próximo se você gostou desse vídeo deixe seu like se você puder por gentileza inscreva-se no meu canal tenha uma boa tarde